Ah, e até que enfim chegamos nesse hospital. Nossa, que demora que foi pra chegar, nossa senhora. Será que vai ter uma criança muito legal aqui pra gente adotar, amor? Com certeza vai ter. Vamos lá ver? Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Há algum médico pra atender a gente aqui? Tem algum médico pra atender? Amor, oi. Olha, olha, amor, vem aqui, vem aqui, amor. Tô indo, tô indo. As crianças estão aqui, olha isso, olha que fofinha essa aqui. Olha isso, fofinha. Nossa, mas ela chora muito, amor. Nossa, tá chorando demais. Olha, tá muito apertado, eu vou dar um pulo ali no banheiro rapidinho, amor. Eu já volto, tá? Tá bom. Nossa, eu tô muito, muito, muito apertado. Por que você tanto chora, né, mãe? Por que você tá chorando? Será que você tá bem? Matinha. Que choradeira é essa aí, hein? Que choradeira é essa aí, hein? Oi, oi. Eu chamei ali na recepção, mas ninguém me atendeu. Quem é você? Eu sou o médico aqui, tô cuidando dessas crianças que tão pra adoção. Ah, entendi. Eu gostei dessa criança aqui, mas por que ela chora tanto? Não sei, ela sempre foi assim. Quando ela não tá chorando, ela tá tentando falar. Ela já tenta falar desde criança. Ó, eu tenho essa criancinha aqui. Eu tenho essa daqui, ó. É um menininho, tá? Ele tá aqui há um pouquinho de tempo já, mas... Se você quiser levar ele, ele é bem quietinho. O que você acha? Eu gostei, eu achei ele muito fofinho, mas eu gostei muito dessa daqui. Essa menininha aqui? É, eu amei ela, eu me apaixonei por ela. Ah, tá. Os outros já tem os paizinhos já que vão vir buscar, só tem essa daqui mesmo. Mas ela não para de chorar, você tem certeza? Eu tenho certeza. Então pega ela no colo, pra você ver, pra você ver se você quer mesmo ela. Você tem que ter muito carinho com ela. Olha! Olha! Ela tá parando de chorar, ela parou de chorar. Ela parou de chorar mesmo. Como você fez isso? Ai, que franinha! Eu não sei. Ninguém queria ela, ninguém queria ela, ó. Já vem mais de dez pais aqui, só hoje, e ninguém quis essa bebê. Ai, eu gostei muito dela, ela é tão linda. Sério que você gostou? Aham, eu me apaixonei por ela. Ah, que bom que você gostou. Então vamos lá assinar a papelária? Deixa só eu colocar esse nenenzinho aqui de novo. Pode vir com ela aqui. Qual o nome que você vai colocar nela? Ana Clara. Ana Clara? É. Sério? Aham. Aham, é lindo. Deixa eu só fazer a papelada aqui pra você assinar, né? Porque a gente tem que fazer tudo certinho conforme a lei, né? Tá bom. Hum, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Prontinho, já tem o papel. Faz logo que eu quero levar ela embora pra casa logo. Tá bom, tá bom. Então só assina aqui pra mim. Aqui, me dá neném, me dá neném. Pega o papel. Ixi, ela já tá chorando. Calma, neném, calma, neném. Vou ficar pulando aqui. Calma, calma, calma. Assina logo, assina logo. Pronto, pronto, pronto. Toma, 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 toma a sua filha, toma a sua filha. Pronto, pronto. Aí, ó, no seu colo ela para de chorar, que incrível. Olha, eu vou lá pra dentro lá e seja muito feliz com a sua filhinha, tá bom? Eu já tô muito feliz. Que legal. Tchau, 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 tchau. Tchau. Amor, amor, cadê você? Que demora. Cadê você? Cadê você? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui já. Ah, olha que lindo esse neném. Ai, você adotou ela. Aham. O nome dela vai ser Ana mesmo, vai ser Ana mesmo. Vai ser Ana Clara, vai ser Ana Clara. Ai, que linda, que linda, que linda. Vamos pra casa, vamos pra casa cuidar dela. Vamos. Ai, mano, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Eu quero muito mostrar a caminha dela, mostrar o pijaminha dela e tudo mais. Vamos lá, vamos lá, vamos embora pra casa. Será que ela vai gostar da casa dela, nova? Claro que ela vai gostar. Ela vai adorar, a gente vai dar todo o carinho do mundo pra ela. E ela era uma criança que ficava chorando, chorando toda hora. E só no meu colo que ela ficou quietinha. Ela é muito faladeira, falaram pra mim, né? Vamos lá no apartamento? Vamos lá, vamos colocar ela no bercinho dela. Vamos dar uma comidinha bem gostosa pra ela. Não mostra pra ela esse negócio de Halloween aí, tá? Pra ela não se assustar. Tá. Vamos colocar ela no bercinho lá dela. Eu tô muito ansioso pra colocar ela no bercinho. Vem aqui, rapidinho. Olha, ela vai dormir do nosso ladinho. Coloca ela lá no... Que lindo! Boa noite, nenenzinho. A Aninha é a mais fofinha do mundo. Ai, dá vontade de ficar olhando pra ela toda hora. Ai, tomara que não passe rápido esse tempo. Eu tô muito feliz. Ela tá chorando. Vamos pegar ela pra dar mamadeira pra ela. Tá. E aí, filhotinhos? Eu tô gravando mais um vídeo pra vocês de Roblox. E esse aqui? Pra eu jogar com vocês, meus inscritos. Ô, Ana, Ana. Oiê. Não tá na hora de gravar. Você sabe que você tem que vir comer, né? Ah, já tá... Eu já comecei, já. Mas a comida já tá pronta, filha. Na mesa. Ela vai ficar fria. E a mamãe tá já até vendo novelinha já. Você não veio comer? Você só fica naquele computador o dia inteiro. Ai, peraí, peraí. Eu vou falar com meus inscritos aqui. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Posso falar com eles também? Pode, pode, vontade. Será que eu tô muito velho pra jogar? Eu não sei, pai. Ô, filho, eu queria muito jogar com você. Entender como é que é esse jogo. Eu sempre gostei de jogar quando eu era criança, mas eu nunca tive a oportunidade. Será que você pode me ensinar a jogar? Sim, eu posso. Esse jogo aí dá pra jogar pelo celular também? Dá, dá. Aqui, ó. Sério? Porque eu também queria e eu não entendo nada de jogo. Não entendo nada de computador também. Ah, nem eu, nem eu. Ai, peraí, meu celular tá tocando aqui. Peraí, peraí, deixa eu atender aqui. Celular? É. Alô? Oi? Quer falar com quem? Com a Aninha? Ah, a Aninha tá aqui. É o que você quer fazer uma entrevista com ela no Jornal Nacional? Só se for agora. Pra quando o quê? Pra amanhã? É o quê? Pra agora? Beleza, tô levando ela aí. Cinco minutinhos eu tô aí. Não, 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 não. Vamos lá. Se arruma, se arruma, que você vai pro Jornal Nacional hoje. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu tô querendo me arrumar agora. Filha, filha. Oi, oi, oi. Você vai ficar famosa, será? Eu acho, eu acho. Ah, então vai ser... Coloca a sua roupa logo, porque eu tô ansiosa. Deixa eu colocar a máscara, né? É, importante. Importante tirar isso. Colocar uma máscara também pra mim ir. Eu posso ir também? Será ou vai só você? Ah, não sei, pai. Eu quero ir com você. Eu queria ir também, pra eu ver você na televisão. Ô, filha. Oi. Eu tô muito feliz, mas eu não vou poder ir hoje com você, porque eu tenho que resolver algumas coisas da minha empresa e tal. E eu não vou poder ir com você. Então, a mamãe vai te levar lá, mas eu prometo pra você que eu vou ficar ouvindo da televisão a sua entrevista. Pode ser? Pode ser. Então eu vou lá resolver isso então, tá bom? Tá, eu já tô de máscara aqui. Tá bom, tá bom. Vamos, filha, vamos? Tá. Pegou as suas coisas? Peguei, peguei tudo. Então vamos. Peguei até meu donut que você deixou na mesa e meu biscoito. É, né, porque você não comeu nada ainda, você tá com fome, né? Eu até trouxe meu milkshake. Então, tá bom então, vamos lá. O milkshake é sempre bom. Vamos lá, vamos lá, que eu tô muito ansiosa. Mamãe, mamãe, eu posso chamar o like rapidinho? Pode, pode. Vai, chama ele. Então vem, likeinho. E aí, filhotinho, já deixou o like? Deixa o like. E vai ficar ali embaixo. No dedinho pra cima, deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. É isso aí, galinha. Já vai deixar o like, se inscrever no canal e ativando o sininho. Vem, mãe. Vamos, vamos. A gente vai ficar atrasada se a gente demorar. É. Vai, que ele gira. Vai, cadê a saninha. Oi, 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 Ana. Oi, Ana, tudo bem? Vem, vem, pode vir. Olha, não vai ter como a gente conversar muito agora, porque a entrevista já vai começar. Eu preciso que você sente aqui. Eu vou começar o jornal e já vem te entrevistar, beleza? Beleza. Moça, eu posso ficar aqui vendo a minha filha? Claro que pode, claro que pode. Boa noite, estamos aqui começando mais um Jornal Nacional. Hoje vamos entrevistar aqui a youtuber favorita da galera. A youtuber preferida dos adolescentes. E o nome dela é... Aninha 3X! Oi, Aninha, tudo bem? Oi, 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 tudo bem? É... Eu vou fazer umas perguntas pra você. Você responde pra galera aí, tá bom? Quantos inscritos você tem, Aninha? 135 mil. 135 mil? Caramba! Já dá pra encher logo um campo de futebol, hein, Ana? Nossa, que legal. Você é muito famosa mesmo entre os seus inscritos, né? É. E você gosta de jogar o quê, Ana? Roblox. Roblox? Que jogo legal, hein? Eu vou mostrar pro meu filho esse joguinho também. Ele deve gostar bastante, né? Ah, é mesmo. Se ele quiser jogar comigo, ele até pode jogar comigo. Nossa, Lilian, ele ia adorar conhecer você, Aninha. Ele é seu fã. Você acredita que eu tenho um filho que é seu fã? Eu não acredito. É sério, ele é seu fã. E eu vou falar que eu entrevistei você, ele vai ficar muito feliz. E uma pergunta que não quer calar. Como foi a sua história? Porque eu fiquei sabendo que foi uma história muito difícil, né? Que você, quando você era bebezinha... Conta aí pra galera como que foi. É, foi bem assim. Eu tava no hospital, eu chorava muito, muito mesmo. Aí minha mãe me pegou e eu fiquei desse tamanho. Caramba, que história bem maneira, hein? Então quer dizer que ninguém queria te adotar porque você chorava muito, Aninha. Sim, sim. Devia ser vontade de gravar vídeo pro YouTube, né, Ana? É. Então, ó, espero que vocês tenham gostado de participar aqui da entrevista, tá bom? A entrevista já chegou ao fim. E uma salva de palmas pra Aninha, galera! Galera, hoje vocês conheceram a Aninha 3x, a famosa youtuber do YouTube, né, galera? Tem que ser youtuber do YouTube, não tem como ser youtuber do... do... do quê? Do Facebook? Não tem como. Então é do YouTube, galera. E eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Aninha, foi um prazer entrevistar você e até mais! Mamãe, mamãe, você viu que maneiro! Eu vi, eu fiquei chorando aqui, fiquei emocionada. Porque eu lembrei de quando eu adotei você. Meu Deus! Ninguém queria te adotar. É mesmo. Ai, eu tô com tanta fome que eu já peguei isso que você me deu. Ai! Não vai ter sede. Come, minha filha, come mesmo. E vamos sentar aqui pra você não passar mal. Você quer um lanche, filha? Não, não. Que esse daqui já tá bom. Então come sua comidinha aí. E seu pai deve ter ficado tão orgulhoso de você. Deixa eu ligar pra ele, deixa eu ver se ele viu você na televisão. Alô, alô? Oi, oi, oi! Oi, amor! Você viu, Ana Clara, na televisão? Claro que eu vi, eu tô todo emocionado aqui, eu tô todo arrubiado. Eu fiquei muito feliz que a gente contou a nossa história e ela contou a história dela. Ah, não, não. Deixa eu falar com ela rapidinho, deixa eu falar com ela rapidinho. Ai, que gostoso isso. Fala com ela, fala com o papai, filha. Ai, tá bem, já vou aí, já. Oi, pai! Oi, filha, eu tô tão emocionada, mas tão emocionada, eu tô muito feliz. Ai, obrigada, pai. Você vai ficar muito famosa, você vai ser muito feliz ainda, filhona. Você vai ver. Aquilo que você passou lá atrás não vai ser nada comparado com o que você vai viver daqui pra frente. Eu tô com muito orgulho de você. Ai, obrigada, pai, obrigada. Ô, filha, você me ensina... Eu tô aqui em casa, aqui, jogando Roblox e eu tô gravando. Você me ensina a fazer aquele finalzinho do vídeo, eu tô entendendo o finalzinho do meu vídeo aqui. Sim, eu posso ensinar aqui mesmo. Então vai. Então, né, esse foi o vídeo. Espero que você gostasse desse vídeo. E já deixa o seu... Like! Um beijo, galinha. Tchau, galera. Tchau, até a próxima. Até a próxima, galera. Ai, alguém pode me ajudar? É... Ninguém pode me ajudar com nada, nem um docinho, nem nada. A gente tá com fome. É, eu tô também com muita fome. Ai, mãe, ninguém nesse restaurante aqui dá nada pra gente comer. A gente nunca tem nada pra comer. É mesmo. Mas a gente nunca vai desistir do nosso sonho de ser dentista, né, irmã? Sim. Acho que já tá na hora da gente ir pra escola. Vamos pra escola assim mesmo, com fome. Não tem jeito, né? É. Acho que o único amiguinho que a gente tem é o like. É. Ele sempre aparece, mas se você não deixar o like, aí ele não vai deixar o dinheirinho pra gente comprar o pão de queijo. O pão de queijo, dois. O pão de queijo bem gostoso, que a gente sempre gosta quando vocês deixam o like e o like fica feliz, né, irmã? É. Então, irmão, pega o seu caderno. O meu, na verdade, é só uma folha. O meu também é uma folha. E vamos lá logo pra escola. Mas vamos chamar o like pra ir junto com a gente, né? É. No três? No três. Vem, likeinho! Ei, filhotinho, já deixou o like? Deixa o like. Só clicar ali embaixo. Meu dedinho pra cima. Deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. É isso aí, galerinha. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Vamos lá estudar, irmã? Bora. Ai, irmã, tomara que a professora não passe prova hoje que eu nem consegui estudar de tanta forma que eu tava sentindo. Ah, eu também. Senta aqui do meu lado, irmã. Vou sentar do seu ladinho. Alguns momentos depois. Ai, irmã. Ai. Vamos, vamos embora pra casa, então. Já que a gente já estudou tudinho que tinha que estudar, um dia a gente vai virar dentista, irmã. Eu te prometo. Só vai depender da gente virar dentista, né, irmã? Uhum. Eu quero muito virar dentista. É o meu sonho desde quando eu era bebezinha, eu acho, né, irmã? É mesmo? Irmã. E o seu sonho, irmã? Qual que é? O meu sonho é ser dentista também. Que legal, irmã. Que legal. Será que a gente vai conseguir? Eu acho. Ai, irmã. Vamos lá tentar arrumar mais um dinheirinho pra gente comer, né? Vamos. Será que alguém vai ajudar a gente aqui nessa cidade? Parece que não tem ninguém. É... É tudo fechado. Ai, meu Deus. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui dentro. Uhum. Oi, tem alguém aí? Oi, tem alguém aí? Irmã, não tem ninguém aqui, irmã. Uhum. Eu tô morrendo de fome. Será que se a gente pegar aquilo ali vai dar algum problema? Sim. Se a gente pegar, eu roubo. É verdade, né, irmã? A gente não é bandido. A gente não rouba de ninguém, né, irmã? É... Um dia a gente vai conseguir, irmã. Eu te prometo. E a gente vai virar os melhores dentistas do mundo. Os melhores. Vamos deitar ali na nossa lata de lixo mesmo e vamos dormir pra fome passar. Ah, não. Eu queria tanto. Eu queria tanto. Alguma coisa pra comer. Eu também. Não tem nada pra comer. Ah, tiraram nossa lata de lixo daqui, irmã. É mesmo. Vamos ficar aqui então mesmo. A gente fica aqui conversando até a gente dormir, né, irmã? Uhum. Ai, mano. Boa noite, irmã. Boa noite. Você dorme e eu te vigio. Aí quando você acordar, eu durmo. Pode ser? Pode ser. Dorme com Deus, irmã. Tá. O papai do céu vai dar tudo de bom e do melhor pra gente um dia. Tá bem. Oito horas e um minuto. Irmã, irmã. Acorda, acorda. Oi, oi, oi. Você não precisa de ficar acordada pra esperar o dormir. Vem aqui, irmão. Vem aqui. O quê? Pode ficar feliz, irmão. Pode ficar feliz. Olha, olha. Eu tenho que te contar uma coisa. Eu tava andando ali pedindo algum dinheirinho pra gente conseguir comer alguma coisa hoje de manhã enquanto você tava dormindo. E eu tenho uma ótima notícia, irmã. Ótima. Fala, 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 fala. Eu conversei com um dentista. Ele é chefe de um escritório. E ele falou que conseguia algum emprego pra gente, pelo menos limpando o chão, até a gente virar dentista de verdade. O que você acha? Ótima, mãe. Eu vou louco. E ele falou que vai pagar a gente pra isso, irmã. Então a gente vai poder comer, vai poder colocar roupinha bem maneira. E ele falou também que a gente pode trabalhar na limpeza lá e tudo mais. E ele vai dar o uniforme pra gente usar de dentista, irmã. É, mas vamos logo, minha irmã. Bora, 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 bora. Vamos, que eu tô apressada. Eu falei com você, irmã, que papai do céu ia ajudar a gente, irmã. É bem aqui, é bem aqui, aí na frente. Vira aí, vira aí. Aqui? Pode subir essa escadinha. Eba, eu já tô ansiosa. Vai, oi, oi, oi. Aqui, 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 irmã. É aqui. É aqui. Ele falou que não vai estar aqui agora, mas que a gente pode pegar os uniformes e já pode ir limpando o chão. Tá, cadê, cadê? Vamos colocar os uniformes agora. Tá bem aqui, tá bem aqui, irmã. Tá bem aqui nesse escritório aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. É, aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Isso. Irmã, você tá... Uau, você também. Eu não vou tirar esse uniforme nunca, o meu sonho é ser dentista, irmã. Eu também quero tirar nunca. Vamos brincar aqui, vamos brincar. Senta aqui, senta aqui. Você vai ser a minha paciente. A gente tem que brincar logo antes que o dono chega. Tá. Você vai ser a minha paciente e eu vou ser o dentista, tá? Tá. Oi, menina, tudo bem? Oi, tudo bem. Você tá com o quê? Com dor de dente? Você falou pra mim? Sim. Ah, não é? Muito maneiro. É muito maneiro brincar de dentista. Aqui, deixa eu te perguntar, menina. O quê? Infelizmente, eu vou ter que arrancar todos os dentes da sua boca, ok? Ai, meu Deus, não! É, brincadeira, irmã. Ih, irmã, eu acho que ele tá chegando. Pega a vassoura logo. Pega a vassoura. Pega a vassoura. Pega a vassoura. Nossa, nossa, irmã, pega a vassoura rápido. Ai, já tô limpando, já tô limpando. Ai, meu Deus. Ai, piqui, piqui. Bora, vamos ficar limpando tudo. Bora, bora, bora. Ih, também. Ai, mãe, esse é o nosso sonho, irmã. Eu vou trabalhar aqui até a gente virar dentista de verdade, irmã. É, vamos ver até o nosso tamanho. Vamos deixar tudo limpinho, tudo bonitinho. Pra quê? Pra quando ele chegar, ele ficar orgulhoso da gente e não mandar a gente embora, né? Até a cadeira dele. Ai, irmã, esse é o nosso sonho, né? É mesmo. Ai, mãe, eu tô muito feliz. Dois mil anos depois. Irmã, eu não falei que a gente ia conseguir? A gente ia conseguir virar o dentista mais... Nós íamos conseguir virar os dentistas mais famosos aqui da cidade? É mesmo? A gente tá trabalhando até a noite, irmã. Agora a gente tá tendo dinheiro também. Ai, vamos lá, vamos lá atender o nosso paciente que ele tá esperando a gente. É mesmo? Oi, garotinho, tudo bem? Oi, garotinho. Tudo bem, tudo bem. O que que tá acontecendo aí com esses dentinhos aí, hein? Parece que você perdeu, irmã. Eu tava andando de skate e aí eu caí, mano. E aí eu caí de boca no chão e pokei meus dentes todos. Aí meu pai mandou vir pra cá pra colocar os dentes de novo. E é três dentes, tá? Três dentes, nada. Tem mais de três dentes ali pra colocar no lugar. Meu Deus. E a gente vai ter que colocar de porcelana mesmo, porque não tem como voltar os seus dentes normal aí não, tá bom, amiguinho? É. Tá bom, tá bom. Faz o que tiver que fazer aí, mas me deixa bonitão de novo, por favor. Ah, beleza. Beleza, amigão. Ai, tá bem. A gente vai fazer você dormir agora, porque a gente precisa que você fique bem quietinho, senão os dentes vão ficar todos tortos, beleza? E a gente já volta com você, ok? É. Bem quietinho. Dá uma injeçãozinha nele, Aninha. Tá, tá. Pra ele ficar tranquilo, pra ele dormir. Pode me dar. Obrigada. No três, no três? No três. Um, dois, três. Pique. Oi, garotinho. Pode acordar. Já tá tudo pronto, tá? Nossa, vocês me deixaram bonito de novo. Tem algum espelho pra me ver aqui? Tem, tem mesmo. Me leva lá, me leva lá, me leva lá. Você tem que ver aqui. Onde, onde que é? Aqui, você tem que ver no espelho. Ô, Ana, você leva ele lá, porque eu vou ficar por aqui, que eu tenho que arrumar o consultório aqui, beleza? Beleza, então eu vou levar ele aqui. Onde que é, moça? Onde que é? É bem aqui, ó, aqui, ó. Aonde, aonde? Aqui. Ah, aqui, deixa eu ver. Eu fiquei lindo, mano. Você ficou lindo, agora pode medir a sua altura. Não, os meus dentes, eles, ele tá bem melhor do que antes, com certeza. Pronto, você tá, você tá medido e você tá muito pequeno. Ah, mano, que legal. Eu já posso ir embora, eu já posso ir embora? Pode, pode sim. Então, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Lipe. De nada, amigo, de nada, ó. Qualquer coisinha pode voltar aqui, tá? Tá bom, tá bom. Obrigada, doutora, doutora. Brinde nada. Um beijo, tchau, tchau, tchau. Nossa, eu tô muito feliz, vocês são os melhores dentistas de Brookhaven. Nossa, irmã. Nossa. A gente conseguiu fazer com sucesso a cirurgia do pente dele. Com sucesso. Nossa, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Me dá um abraço, irmão. Ai. Agora, sabe o que que tá faltando? Eu tenho uma surpresa pra você. Que surpresa. É uma surpresa que você sempre quis. Lembra que a gente sempre morou na rua e a gente morou por muito tempo aqui dentro desse consultório? Sim. A gente dormia você, eu aqui nessa maca e você na outra, né? Aham. Você tá cansada disso, não tá? Tô. Eu comprei um negócio bem legal que você vai adorar. Ai, vamos logo. Vamos lá comigo, vamos lá comigo, vamos lá comigo. Vamos, vamos. Ai, mano, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Eu também. E galera, muito obrigado quem deixou o like, quem se inscreveu no canal quando o like pediu, porque vocês ajudaram a gente virar dentista, tá bom? É mesmo. E quem não deixou o like, não se inscreveu ainda, galerinha, já deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho, pra gente continuar sendo dentista. Deixa, deixa. É mesmo. Então bora lá, bora lá, irmã? Bora. Vem, vem, aqui do outro lado da rua a gente não precisa nem de carro. E você vai ficar muito, mas muito, muito feliz, muito feliz. Sabe por quê? Fala logo, minha amiga. Não vou contar, não vou contar, não vou contar, não vou contar. Ai, fala logo. Que curiosa. É, vem ali em cima, é no último andar, é no último andar. Eu coloquei o dinheiro na sua conta, você vai comprar. Eu? Você que vai comprar. Ah, 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 ah. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Chega aí, chega aí, chega aí. Pode clicar nesse botão aí pra você comprar. Ok. Escolhe a que você quiser. Tá. Esse apartamento agora, deixa, deixa, deixa ele ficar pronto, deixa ele ficar pronto, deixa ele ficar pronto, mano. Deixa, deixa, deixa. Ai, mano, ele é todo seu. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Uhul, ele é todo meu. Ele é todo nosso, na verdade. Ai, mano. E olha, olha o que que tem aqui. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. O que é o quê? Operador pra gente jogar videogame, jogar Roblox. Tem uma cama de casal, que essa aqui pode ser sua, né? Porque você é a minha irmã que eu amo tanto, que eu posso deixar você dormir aí e dormir no outro quarto. E olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, o que 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 que? Mano, olha aqui, o que que tem aqui nesse quarto? Tem duas camas. Sabe pra que que é isso? É pra gente deitar junto. Nananina não. Vou te contar o que que a gente vai fazer. Quando a gente achar duas crianças ou uma criança passando fome na rua e precisando de ajuda, o que que a gente vai fazer? Adotar ela. É isso aí, a gente vai adotar ela e vai trazer ela pra cá e vai dar a melhor vida do mundo pra ela e vai dar oportunidade pra ela crescer e virar uma doutora ou um doutor ou até presidente do país. O que que você acha? Eu acho uma boa ideia. Ou uma médica de cachorrinhos. Pode ser também, pode ser também. Eu só sei que vai ficar todo mundo feliz. A gente vai ajudar quem precisa, porque quando a gente precisou, alguém ajudou a gente. A gente tem que ser muito grato por isso, né, irmã? É. Foi muito legal. Espero que você tenha gostado dessa casa. Irmã, você gostou? Eu gostei muito. Mas ainda não acabou. Não? Não acabou. Vou te mostrar ainda que falta uma coisa ainda. O que que é essa escada? Pode subir se você quiser. Meu Deus, que piscina linda. É toda sua. Vamos pular de roupa em tudo mesmo, irmã? Uhul. Uhul. Que legal. Que legal. Esse foi o melhor dia de todos. A gente fez uma cirurgia na boca daquele menininho. Deixou a boca dele linda. E compramos a nossa primeira casa, irmã. Eba. Eu tô muito feliz, irmã. Mas só toma cuidado pra não cair aqui, né? Não pode. Não pode cair. Mas aqui tem um negócio. Então vamos cair de novo aqui. Não, não, não arrisca não, não arrisca não, irmã. Não arrisca não. Ok. Ai, irmão, eu tô tão cansado. Ai, ai. Vamos lá descansar então um pouquinho na nossa cama nova? Vamos. Bora lá, bora lá. E entender, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E já deixa o seu like. Um beijo, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Nossa, que sorvete delicioso esse sorvete aqui. Eu sempre vou voltar aqui pra comprar. Nossa, que choro é esse? Que choro é esse? Ai, quer me dar comida. Oi, oi, garotinha. Oi. Tudo bem com você? Tudo. Tudo nada, né? Você tá chorando? O que aconteceu com você? É porque eu moro na rua. O quê? Você mora na rua? Como assim? É porque eu ia viajar com meus pais e eles foram embora e me deixaram aqui. Sério que eles fizeram isso com você? Sim. E eu tô com muita fome. Nossa, eu vou comprar um sorvete pra você. Vem aqui. Pode ser um sorvete? Pode, pode. Toma, toma um sorvetinho pra você ficar tranquila, tá bom? Ele é do tamanho da minha cara. Ele é grandão, né? É pra matar a sua fome mesmo. E olha, deixa eu te falar. Eu não posso fazer muito por você porque eu também não tenho dinheiro. Eu moro num trailer e tal. E eu posso te ajudar só dando esse sorvetinho mesmo. E se você... Eu vou embora, tá bom? Assim que eu te ver de novo, eu vou te ajudar de novo, tá bom? Tá. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou seguir a ele. Tchau, garotinha. Lá, lá, lá. Nossa, que garotinha legal, galera. Oi. O que você tá me seguindo, menina? Nada, não. Não precisa me seguir, não. Não tenho como te ajudar, tá bom? Nada, não. Nossa, galera, era muito legal. Eu queria muito poder ajudar ela. Dar uma casa pra ela morar e tal. Mas olha ali onde que eu moro. Eu moro no trailer, galera. Como que eu vou ajudar essa criança? Eu vou dormir e amanhã eu dou uma passada lá e tento comprar mais um sorvetinho pra ela. Porque eu tô cansado. Eu sei que tá de dia ainda, mas eu tô cansado de qualquer jeito. Toc, toc, toc. Nossa, tem alguém batendo na minha porta? Tindão, tindão. Calma, calma. Já tô indo, já tô indo, já tô indo. Oi. O que você tá fazendo aqui, garotinha? Eu vou te seguir. O que você quer comigo? Eu não posso te ajudar. Você tá vendo? Eu moro no trailer. Eu vou morar aqui, ó. Vou morar debaixo da minha casa? Vou. Até parece, né, garotinha? Você só guarda esse negócio aqui pra mim? Meu bonequinho, porque meu pai falou que é muito valioso. Valioso? Como assim? Vale muito dinheiro, ele falou. Nossa, sério? Deixa eu guardar então pra você, mas... Tá. Esse macaco aqui vale dinheiro? É mesmo? Estranho. Esse macaco estranho? Macaquinho de estimação. Tá bom. Mas, ó, você dorme lá fora e eu durmo aqui dentro. Só tem uma cama, não tem como você dormir aqui, tá bom? Tá. Bota seu colchãozinho aí embaixo aí, que vai dormir e eu vou ficar lá dentro. Depois eu trago comida pra você, beleza? Beleza. Ah, eu vou ver um pouco de televisão. Minha televisão não funciona. Ah, galera, minha televisão parou de funcionar. Ó, ela voltou, ela voltou, galera, ela voltou. Eu cliquei, ela voltou. Enquanto a gente vai vendo uma televisão aqui, né, galera? Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder os próximos vídeos. Beleza, galerinha? E olha o que tá passando na televisão ali. Eu vi alguma coisa desse negócio do macaco e realmente esse macaco vale dinheiro, galera. Eu tenho que ir ali conversar com essa menina. Garotinha, garotinha. Oi. Eu tava vendo na televisão. E o que esse escada tá fazendo aqui, garotinha? Eu tô botando escada. Pra que escada? Era só pra você colocar a caminha aqui embaixo, não era não? É. Eu vou ver você. Não, não é nem nada não. Eu vou fechar as cortinas da minha casa, senão vai poder entrar, hein? É porque eu tô querendo não ver você. Tá bom. Eu vou sentar aqui e vou te explicar o que que tá acontecendo. Eu nem consigo sentar. Olha só, eu tive que deitar porque eu tô muito ansioso pra te contar essa história. Oi. Sabe esse macaquinho aqui? Sim, sei. A gente tem que ir lá no banco e ver quanto ele vale. Por quê? Ele é muito importante pra você? É muito. Ele pode mudar a sua vida porque ele vale muito dinheiro. Eu vi na televisão. Meu Deus. Você tem interesse de ficar com ele ou pegar o dinheiro e mudar de vida? Ficar com ele. Tem certeza? Sim. Você vai poder comprar uma casa e talvez até encontrar os seus pais de novo. É, porque eles nunca vão voltar. E você vai ficar com o macaco e vai ficar morando na rua? Melhor você trocar pelo dinheiro. O que que você acha? É porque eu gosto do meu macaco. Mas pensando melhor... Será que tem como comprar uma casa? Será que tem como comprar uma casa? Eu acho. A gente só vai saber se a gente ir no banco. Você quer ir lá comigo? Sim. Eu tenho um carrinho velho aqui, ó. Vou guardar o macaco. A gente vai aqui de motinha velha. Pode ser? Motinha velha? É, eu tenho só essa motinha aqui. Está estragada? É, ela é bem velhinha. Mas dá pra gente chegar lá até no banco. Sobe aí. Subi. Vamos lá. Então eu vou deixar o like falando aqui. E daqui a pouco a gente volta. Quando a gente chegar lá a gente volta. É a próxima. Então pode vir, like. Amei. É isso aí, galera. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo. Chegamos aqui. E agora eu vou ter que ir lá conversar. Você fica aí, porque você é muito novinha, né? Você não vai entender nada. Você fica aí que eu vou lá conversar com o gerente. Ou com a gerente. Não sei quem vai estar lá em cima. Pra ver quanto que vale. Beleza? Beleza. Garotinha, garotinha. Oi. Você está colocando esse cara de novo aqui, garotinha. Eu só quero inspirar você. Caramba. Olha, deixa eu te falar. Está vendo essa bolsa aqui? Estou. Ela é sua. O seu macaco sabe quanto valia? Um. Um milhão de dólares. Mas não era o macaco que valia aquilo tudo. Era o que tinha dentro do macaco. Ele estava cheio de diamantes, garotinha. Meu Deus. E agora você está rica. Agora você pode comprar uma casa e ir morar. Mas eu não quero morar sozinha. Mas você tem que ver se dá pra comprar uma casa primeiro. Vamos lá tentar comprar uma casa. Vamos. E depois a gente tenta falar com seus pais. Mas você podia morar comigo. Não sei. Eu gosto muito do meu trailerzinho. Mas dependendo da casa, né? Então, ó. Chegamos aqui. Tenta comprar uma casa bem legal aí. Uma casa mais ou menos e tal. Com esse dinheirão que você tem. Qual casa você vai comprar? Deixa eu ver. Eu achei que você ia comprar uma casa mais simples. Eu achei que você ia comprar um trailer igual o meu. Deu pra comprar isso tudo aí? Sim. Caramba. Iê. Olha, essa casa era aquela que eu sempre quis que sobe. E tem várias coisas. Dá pra pular lá de cima. Eu sempre quis essa casa. Não, não. Então você vai morar comigo, né? Eu acho que eu estou pensando que sim. O que você acha? Eu achei uma bandeira. Ai, então beleza. Eu fiquei muito... Eu estou muito feliz de morar aqui. Onde que vai ser o meu quarto? Onde vai ser o meu quarto? Lá em cima. O último? Ai. O que você está fazendo deitada aí? É porque eu caí no chão. Garotinha! Vem aqui. Vem aqui, vem aqui rapidinho. Olha, eu vou... Ih, não tem como subir, garotinha. Subi. Vai, aprendeu a subir? Uhum. Então, ó. Esse daqui vai ser a sala, né? É. Esse daqui vai ser o quarto. Eu nem acredito que eu achei uma garotinha pobre. E ela está com muito dinheiro, galera. Você está feliz, garotinha? Estou. Muito? Até que eu tenho outro animalzinho. Ah, olha, você tem um hamsterzinho. Agora você vai poder dar comidinha para ele. Ele vai ficar até gordinho, né? É mesmo. Eu vou deixar ele aqui, ó. Deixa ele guardadinho. E, ó, guarda o resto de dinheiro dentro do cofre, tá bom? Pá, 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 pá. Eu vou te ajudar a cuidar de você e eu vou ajudar a você achar os seus pais, beleza? Beleza. Então vai dormir, que agora eu vou dormir aqui e... Eu não vou trocar de roupa, não. E é mesmo, é mesmo. Agora você tem dinheiro. Vamos lá na loja de roupa para a gente comprar roupa para você. Bora, bora, bora. Eu estou ansioso. Bora. Você vai ficar muito bonitona. Você acha melhor a gente comprar um carro ou a gente continuar com a minha motinha? Ah, vamos tentar comprar um carro. Então tenta comprar, mas será que você tem dinheiro ainda? Caramba, galera. Ah, é a moto que eu sempre quis, garotinha. Você que vai pilotando não, tá? Porque você é muito bebezinha ainda pra nadar de moto Tá bem Então você vai ser dirigindo então Você é motorista Tá bom, você é o seu piloto, né? Porque a gente tá de moto Então qual roupinha que você vai escolher? Tem que ser uma roupinha bem maneira, hein? Eu vou escolher também pijama E eu vou poder comprar roupa também? Vai Sério? Sério? Ah, eu quero muito Vou ficar um lado do outro aqui Eu quero muito comprar uma roupa bem maneira Eu posso escolher qualquer uma? Qualquer uma que eu quiser? Sim Ah, eu nunca tive dinheiro, galera Foi a melhor coisa Viu, galera? Sempre que der, ajude quem precisa Porque às vezes você pode se surpreender Né, garotinha? É mesmo Bom, eu vou colocar uma roupa bem maneira aqui Eu quero colocar uma roupa bem bonita Posso comprar mais top? Pode Meu Deus, você tá muito linda Eu já comprei o meu palitozinho O que você achou? Eu achei lindo E você tá muito fofinha E tá fofinha mesmo Eu tô de roupa Que top, galera Ela tá muito fofinha, não tá? Fala a verdade Deixa aqui nos comentários se ela estiver muito fofinha Eu acho que eu tô com duas mochilas Você tá com duas mochilas? Eu tô Caramba Nossa, aquele macaquinho salvou a nossa vida mesmo, hein? É mesmo, até que eu tenho outro bichinho Vamos lá tomar um sorvete? Vamos E relembrar os velhos tempos que eu te ajudei e você agora me deixou rico Vamos Então bora lá Bora Então, galerinha, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E já deixe o seu like Um beijo, galerinha Tchau, galerinha Até a próxima